Música 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 E eu entro no barra, eu não quero ir sair, mas não Vou arrecadar a barra e pegar o sol O dinheiro se apagou, o zamponeu continuou E a sampona não parou, mas o forró continuou O dinheiro se apagou, o zamponeu continuou E a sampona não parou, mas o forró continuou O dinheiro se apagou, o zamponeu continuou É xixi, 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 se a gente quer alguém, se o falada não bagar O mundo em uma reide também Eu tenho pra vender quem quer comprar Eu vou de menino, eu vou de forçar Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede a mulher que ia ver com a festa A mulher que vai sair e deixa a trabalhar Usar celular, eu tenho pra virar de paz A erra passaram voando pra todo lugar De campaninha, no ponto da rua Onde o montanheiro ia se animar Toma uma pintada com a coraça E olha pra Maria do Juá De lá em dia, no ponto da rua Onde o montanheiro ia se animar Toma uma pintada com a coraça E olha pra Maria do Juá É isso aí, programa Carlos Sérgio Valente Recebendo essa maravilha Que é Morena Flor Morena Flor, mais uma vez Muito obrigada pela presença Aquele programa Carlos Sérgio Valente Muito obrigada Então volte sempre As portas estão sempre abertas Tá bom? Morena Flor, aquele programa Carlos Sérgio Valente Programa Carlos Sérgio Valente É um programa de perfeito para toda a família